Na Praia do Caramborê, atrás está a Barraculha do Zéba do Jurei Catins, que é um rapel de uns 30 metros, super seguro. Vou soltar minha mão aqui, para ver. O pretinho deve estar uns 20, 30 metros e a gente vai descer se encontrar lá embaixo. Uau! O pretinho está. Aperto! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.